Jarmerson, fala como é que vai ser o Cocktail Molotov 2009. Nesse ano estamos fazendo uma grande mudança no festival, que é sair da UFPE e levar lá para o Centro de Convenções Pernambuco. Os shows vão acontecer no Teatro Guararapes, no Auditório Itabocas, e teremos grandes atrações encerrando cada um dos dias, que são 18 e 19 de setembro. Então, encerrando o primeiro dia, temos em Beirute, que está vindo aqui ao Recife, através de uma parceria com o Festival Black Pan. E no dia 19, encerrando, temos o Encontro de Logos e Milton Nascimento, fazendo um show especial, repertório do Clube da Esquina. E além dos shows, que teremos também atrações nacionais e internacionais, por exemplo, que já acontece nos outros anos, temos também o Intercâmbio com o Ano da França no Brasil, trazendo grupos novos franceses, e uma nova edição da Invasão Sueca, trazendo grupos suecos aqui no Brasil, vão fazer turnês aqui no Recife, em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. E em Fortaleza também. Além do fato que temos também debates, workshops e oficinas, que vão acontecer na semana prévia do festival, em Nascedores de Peixinhos, no Teatro Apolo e na Torre do Malakoff. E por essas inscrições são gratuitas, e maior informação é o nosso site, coquetelmolotov.com.br. Yuri Queiroga é guitarrista e perna é baterista da Rádio Style, uma banda que estreia agora na Coquetel Molotov. Fala um pouquinho pra gente o que é que vocês vão tocar lá, o som que vocês fazem. Então, eu imagino que seja a banda mais nova do festival, porque, assim, é uma confiança que o pessoal do Coquetel Molotov está tendo na gente, numa banda que nem estreou, assim, a gente começou agora a se juntar pra fazer essa banda. A gente toca musica, rock, instrumental, são duas guitarras, baixa e bateria. Aí eu faço uma guitarra, eu sou Yuri, Gabriel Melo, que toca na Academia da Berlinda, toca com Isaá e DJ Dolores, ele faz a outra guitarra. Chico Che, também que é o lendário músico baixista, funcionário do reggae da nossa cidade, que já fez parte do Cheque Tosado, dos primeiros discos do Bom Sucesso Samba Club, toca com a gente na banda de China também, e na bateria perna longa, que é lá do Alto Zé do Pinho, que é onde a gente iniciou a banda, o primeiro ensaio na sala da casa dele. Então, na verdade, eu acho que é uma banda relativamente nova, mas os músicos já tocam já há algum tempo, eu já toco com o Yuri, eu acho que já faz 5 anos, 6 anos e tal, e os músicos já tocam há muito tempo, então eu acho que é uma boa proposta pra quem vai lá no Coquetel Molotov conferir. É uma banda nova, pois é, é uma banda nova, porém, pode esperar um trabalho bom, que não vai se arrepender não.